Saudações, Delis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos. Hoje, Alanius Kano, que eu estou com o olho vermelho. Exato, cara. Eu olhei o Alanius quando a gente atendeu a ligação aqui no Discord. Eu olhei para aquele olho dele e falei, caramba, mano. Você está pegando umas almas agora com entorpecentes? Porque... Já não basta as almas podres que ele pegou esses dias aí. Ficou febril e tal. Precisou de canjas de almas. Essas knights do Alanius aí, cara, em busca de almas. Não, cara. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius da Knight de almas aí. Para poder falar aqui, cara, de Mortal Kombat 11 mais uma vez. Claro, né, cara. Tem que falar de Mortal Kombat porque esse negócio está muito legal. Porque hoje nós vamos falar de Takeda, meus amigos. Takeda, com o Gijin também. Uma possível invasão do Shokans ali que a gente viu no trailer. Que a gente tem que comentar a respeito também. Então, cara, a gente vai falar sobre isso daí. Sobre um possível indício do Takeda no trailer também que apareceu aí. Com um querido inscrito nosso. Marcou a gente lá no Twitter. A gente vai mostrar para vocês isso aqui também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative aí para poder ficar esperto. E vem com a gente, cara. Vem com a gente, ative esse sino. Senão o Alanius aí, ó. Ele vai precisar de almas agora para o seu olho fodido. Se não ativar, eu vou mandar lasers. O laser vai tocar na sua pele e vai dar um Your Soul Is Mine. De uma vez assim, cara. Tipo um canudinho. Mas é isso aí, meu querido Alanius. Então vamos lá falar sobre isso, cara. Começando aqui, primeiramente, por esse indício do Takeda ter aparecido no trailer cinemático do Mortal Kombat 11 aí. Antes da gente começar a falar, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse trecho do trailer que eu vou colocar aí agora para vocês, dublado, tá? Que foi nessa versão que o nosso querido inscrito Olivier Jr. marcou a gente lá no Twitter, mostrando aí um comparativo dessas vozes que aparecem. A gente vai tocar primeiro aí para vocês. Vejam aí. Olha aí, vocês perceberam que essa voz que aparece no trailer aí é uma voz jovem e que ali, Alanius, eles fizeram um joguinho ali com aquela frase, com aqueles momentos que estão aparecendo no trailer e tudo mais, que não tem nada a ver com a Sindel, pelo que a gente pode perceber, né, brother? Pois é. A gente é levado a entender que a conversa gira em torno da Sindel, né? Mas quando a gente percebe que a voz é diferente, a gente começa a se perguntar, na verdade, quem está falando com quem e de qual ajuda que eles estão falando, né? Porque a partir daí já parece que não é mais o mesmo assunto. Exatamente, cara. E agora a gente vai mudar a perspectiva de tela aqui para vocês verem. Eu vou colocar exatamente o tweet aqui do Olivier Jr., que ele marcou a gente, e tocar novamente para vocês verem esse trecho dublado e a voz do Taqueda que ele fez um compiladinho aí para poder mostrar para a gente. E aqui está, meus amigos. A gente está com esse videozinho aqui que o Olivier Jr. mandou para a gente. E eu vou tocar ele aqui, cara, desde o início, para vocês verem. A gente vai ficar até em silêncio, ó. Escutem bem. Preciso ajuda. Ajuda de quem? Ajuda de quem? Eu vou ajudar você a parar. Perceberam, mano? Ajuda de quem? Aí ele coloca até mais lento. Ajuda de quem? Aí ele logo em seguida coloca essa voz do Taqueda, mano. Parece demais, olha só. Ajuda. Ajuda de quem? Ajuda de quem? Eu vou ajudar você a parar. Então, esse é um indício de que o nosso querido Taqueda possa aparecer aí no modo história, Alanis. Essa vozinha que apareceu. Porque no trailer com a língua original, com as vozes em inglês ali, eu não tinha conseguido perceber que era uma voz um pouco mais jovem. Porque manda ali um But Who's Hell. Mas eu não tinha sacado o que era isso. Mas agora, a gente vê nesse trailer dublado ali, que a gente pega algumas vozes bem específicas dos personagens que diferenciam muito da versão original. A gente pôde perceber isso daí. E o Olivier Jr. fez esse compilado e mandou pra gente aqui. Pra mim, foi uma sacada bem legal. Isso pode ser um indício do personagem ali, Alanis. Na versão em inglês, a voz é um pouco mais grossa. É mais fácil passar despercebido. Porque se confunde muito com o que a gente tá ouvindo da voz do Raiden. A gente não conhece a voz do Fudim. Porque é uma voz um pouco mais grossa, né? Então é mais fácil de passar despercebido. Agora, a versão dublada ficou bem mais jovem do que a versão em inglês. Quando eu ouço a versão em inglês, me parece uma voz que eu já conheço. Mas não me parece a voz do Takeda do Mortal Kombat X. Porque lá ele tava mais jovem e tudo mais. Na versão dublada, pode ser que seja. Porque se manter o mesmo dublador e tudo mais, pode ser que tenha um trocado dublador na versão em inglês. Exatamente, cara. Pelo jeito, quem fala ali, precisamos de ajuda, parece ser o Fudim. Pela voz dele, principalmente na versão dublada, entendeu? Que eles falaram que é igual a voz do Bills e tudo mais. O Olivier Jr. comenta no tweet dele, inclusive. Mas esse é um indício bem interessante. Não quer dizer que é 100% confirmado, tá? A gente só tava trazendo aqui pra vocês, poder levantar essa questão aí e saber a opinião de vocês também. Mas aí, cara, se não for este o caso, nós temos uma outra coisa a poder comentar aqui relacionada ao Takeda também. Que pode aparecer aí, talvez até mesmo com o Gijin. Que em um dado momento no trailer, Alanios, tem uma invasão Shokan ali, entendeu? A gente vê o portal se abrindo. Uma par de Shokan passando por esse portal ali e descendo o braço na galera da Special Forces. A gente vê com a galerinha ali com o metralhador e tudo mais. Só pode ser a Special Forces. Não tem como ser mercenários do Kano com aquela roupagem que eles tão utilizando. As armas automáticas ali e tudo mais. E aí, cara, a gente começou a pensar. Cara, se tá rolando uma invasão, seja em Earthrealm ou algum outro lugar. Porque ali parece ser um deserto do Reino da Terra. A gente não tem muita certeza. Alanios até levantou um ponto aí. Tipo, tava meio escuro. Tava meio esquisito ali com esse cenário, né Alanios? É um ambiente que me lembra muito o terreno ali de Netherrealm quando eles vão pra lá. Aquele ambiente escuro, cheio de areia no chão. Me parece muito Netherrealm aquilo lá. Então, eu fiquei meio confuso a respeito de onde é que estaria sendo aquela invasão. Como tá acontecendo, tudo pode. Quando eles invadem Netherrealm lá pra invadir lá o castelinho lá do Liu Kang com a Kitana lá. Me parece um ambiente muito próximo daquilo, né? Principalmente o chão, assim. Eu fiquei me perguntando por que os Shokan estariam invadindo o Netherrealm e a Special Forces estariam protegendo. Não faz sentido pra mim essa parte. A não ser que tivesse alguma mudança muito drástica na história ali. E aí os Shokans resolvem aparecer bem na hora que eles estão lá. Você falou castelinho. Eu imaginei logo o castelo do Mario ali, entendeu? Tá o Copa. Tá lá no castelinho ali do Liu Kang. Aí no final tem o Copa lá no fundo, né? A Sony e a Cassie Cage conseguem vencer os dois. Tá lá no final a Princesa Peach. Mas então, cara, eu acho que aquela invasão Shokan ali, ela vai acontecer por algum motivo até então desconhecida, entendeu? Eu não acho que seja mais ou menos lá pro início, porque o ponto do tempo que eles devem chegar, como a gente já comentou em alguns vídeos aí, deve ser logo depois que a Kitana se torna Khan. Aquele embate ali, o Alanis até levantou uma possibilidade aí que é interessante, que isso daí pode ser algum tipo de influência da Crônica, talvez. Pra poder rolar um ataque dos Shokans ali na Special Forces. Porque até então, o que a gente conhece, são todos aliados. Porque a Kitana virou Khan de Outworld. Ela é parceira dos Shokans agora e dos Tarkatanis também. A gente viu a trégua entre eles ali. E ela tem uma afeição ali pela galera do plano terreno, né? Ela tem um casozinho, então. Não faz sentido os Shokans invadirem ali daquela forma. E aí a gente chega no ponto onde a gente quer comentar de Takeda e Kunguji nesse momento aí, cara. Pra eles estarem enfrentando um bando de Shokans daquele jeito, e da forma como a gente viu ali no trailer, os bichos entram metendo braços, cara. A bala, a metralhadora, esses trecas, não funciona quanto é que esses bichos são direito. É muita essa raivada que eles têm que tomar pra poder cair. Aí a gente imagina que pode ser um momento onde o Takeda e o Kunguji apareçam pra poder ajudar. A gente viu ali no Mortal Kombat 11, em diálogos dos personagens, que o Takeda saiu em uma missão secreta, que a Cassie não quis contar pro Scorpion qual era. E em um diálogo do Kunguji com a Cassie, eles mencionam lá que o Kunguji parece que tinha voltado pra White Lotus, uma coisa assim. E a Cassie até dá uma zoada falando que quando eles chamarem ele, ele vem correndo, entendeu? Porque o coração dele é da Special Forces, uma coisa assim, saca? Eu acho que é uma ótima oportunidade pra Netherrealm aproveitar, Alanius, e colocar esses dois personagens ali dentro. Porque quem mais forte pra poder enfrentar chocantes do que esses dois ali? Porque aquela ralézinha dos Special Forces ali, meu filho, com metralhadora, vai dar conta não. Isso daí é verdade. O que eu penso é que se o Kundin e o Takeda aparecerem aí, eles vão aparecer como NPC, porque eles não foram apresentados como personagens jogáveis até o momento. Eles aparecendo como NPC, corre-se o risco deles não serem personagens jogáveis. A gente sabe que os diálogos ali, a gente fica confuso quando eles falam alguma coisa, porque parte tem a ver realmente com a história e parte tá lá só pra encher linguiça, né? A questão que fica é, caramba, se eles forem introduzidos ali na história, será que eles vão ser jogáveis? Será que eles vão ser só NPCs? Será que tiraram de uma vez eles do jogo, sabe? É, assim, o Ed Boon, ele chegou a comentar há muito tempo atrás que os personagens que apareceram na história ali, eles futuramente seriam jogáveis dentro do game, que parece que não teria nenhum tipo de NPC ali dentro dos personagens de Mortal que não fossem controláveis pela gente. Se aparecer Takeda e Kung-Din, eu acho que existe uma grande possibilidade disso acontecer, deles virem pro roster depois. Mas pode não acontecer, a gente não sabe como é que são os planos da Netherrealm, as coisas podem mudar, embora eu ache que eles não iam brincar com o coração dos fãs desse jeito, entendeu? Porque Kung-Din, beleza, descartar, mas Takeda, pelo amor de Deus. Nesse ponto eu concordo. O que eu me pergunto é o seguinte, quando ele falou que não ia ter NPC, que não fosse jogável e tal, será que ele tava falando que ia ser só, tipo, ah, nesse jogo, se aparecer NPC, então ele vai ser jogável? Porque a gente já viu o Saracous Sector aí, não apareceram até agora, mas a gente tá vendo NPC do Mortal Kombat X aparecendo agora no Monster, praticamente todos até o momento. Isso dá margem pra discussão, né? O que eu quero? Eu quero que o Takeda venha, né? Kung-Din eu não faço questão, mas... Faz questão, sim. Nada contra o personagem, tudo contra os ganchos que eu tomava dele no Mortal Kombat X, contra aquela voadora que ele guiava. Agora, o restante ali, não tem problema. Mentira, você tá com saudade do pau do Kung-Din que eu sei. Que trega gigante lá, você pega a cabeça grande lá, que fica pegando de longe. Peguei birra disso aí. Olha a maldade, a gente tá falando do arc flash dele, tá? É, exatamente, gente. Olha a mentalidade dos arcs. Tô vendo daqui a escuridão em volta da mente de vocês. Mas, enfim, é algo a se discutir. Dá pra colocar na história? Dá pra forçar. Porque, na real mesmo, não se sabe o que aconteceu com eles, ou por que que eles não participaram da missão. A Sônia morreu ali, mas se eles tivessem presentes, será que teria morrido? Exato. Então, um monte de coisa assim. Pois é, é a chance deles resolver alguns furos nessa primeira história que eles mostraram pra gente, entendeu? E a gente ainda tem, cara, rumores pra poder comentar aqui, principalmente relacionado ao Takeda, mas em outro vídeo, que a gente vai trazer pra vocês isso aí, entendeu? No momento desse vídeo aqui, era só comentar sobre essa passagem do trailer ali, que aparentemente é a voz do Takeda, e comentar sobre essa invasão do Shokans ali, que pode ser o momento que os dois vão brilhar, talvez. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso debate aqui, a respeito do Takeda, do Kung Jin, se eles podem aparecer ou não, entendeu? Dessa frase aí que aparece no trailer, dessa passagem, na verdade. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acham de tudo isso que a gente comentou? Essa parte do Shokans ali, que a Special Forces está sendo dizimada por eles, se vocês acham que ali eles podem aparecer e salvar o dia. E também essa passagem no trailer ali, com a voz jovem na versão dublada, que parece muito a voz do Takeda, rapaz. Muito obrigado novamente a Oliver Jr., que marcou a gente nessa publicação e fez a nossa mente fervilhar aqui. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se vocês vão olhar no opinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.